Acunha, menino! Nós estamos aqui para fazer a pegadinha dos couros, só que diferente, né, Fábio? Exato, é o teste da Praça Nossa, a primeira vítima, Reino de Romão. 5 milhão de visitas em apenas um vídeo, o cara tem mais de não sei quantos vídeos na internet. 610 milhões de seguidores. É o rei da pegadinha. E agora vai passar um mico aqui, monstruoso. Nós vamos sacanear ele, quer dizer, nós não, né? O diretor. É o diretor, Mário Sérgio, Mário Sérgio. Segura as ondas aí que o cara é famoso, viu? Tô esperando. Sua marcação ali, vazão do... Boa tarde. Boa tarde. Por favor, seu nome. Reino de. Seu nome artístico. Reino de Romão. Reino de Romão. Isso. Ok, então vamos lá. Eu vou te dar 3 minutos o seu show aí. Me faça rir, só a marcação ali, você tá um pouco fora. Pode começar. Mas aí eu vou te contar, cadê essas peste que não tão aqui em casa? Garanto que a peste da Joanice tá lá no Oia. Passou o Superbond no O... Dá um tempinho, dá um tempinho, dá um tempinho. Só um minutinho. Ei, eu já te retorno agora. Não, o voo é pra mais tarde. Show de horror, né? Tá bom, tá bom. Um abraço. Pode ir. Eu posso colocar aqui dentro, porque eu tô preso ao microfone, então acaba me ligando lá. Você vai ter que falar no microfone. É. Mas aí eu vou te contar, cadê essas peste que não tão aqui em casa? Garanto que a peste da Joanice tá lá no banheiro, coçando. Ó, não vou nem falar, gente. Deixa eu falar um negócio pra você, menino. Como é teu nome? Por alguma casa assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o tamanho do teu negócio? Você podia, desculpa, você podia chamar a Mônica lá? Pra ela me explicar o que que é, o que tá acontecendo aqui? Você tem algum outro personagem, alguma outra coisa? Tá meio complicado, eu tô sendo franco com você. Tá meio complicado, eu tô tentando entender o que que tá se passando aqui. Ok. Posso começar? Por favor. Mas eu vou te contar, cadê essas peste que não tão aqui em casa? Garanto que a peste da Joanice tá lá no banheiro. Passou a super bonde. E o que que acontece? Amigo, dá um tempinho, por favor. Você tem algum bordão? Vou tentar dar uma ajudinha aqui, vê se você pode me ajudar. Você tem algum bordão, alguma coisa? É que tá difícil, eu tô tentando, eu tô sendo franco com você. Tá difícil, tá difícil, tá muito difícil. Rapaz, manhã tá estressada, viu? Ó, eu não vou nem contar nada de manhinha, velho. Amigo, o bordão... Até agora eu não... Ok. Eu só tô feliz que você consegue rir. Mas vamos lá, o bordão. Vudu! É um bordão que eu tenho. Amigo, olha só, você tem outra profissão, além dessa? Eu sou ator. Eu sou ator youtuber. Eu tenho um canal no YouTube com 610 mil inscritos. Eu não conheço, mas olha só. Eu tô sendo franco com você, me perdoe a franqueza, mas é que tá uma porcaria. Se você tiver uma outra profissão, até te aconselho, porque até eu me sinto na obrigação de te avisar que tá ruim demais. Eu só queria que vocês dois me explicassem, entendeu, isso. Com esse tempo curto, um compromisso em cima do outro. Aí eu tô assistindo isso, eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender, mas eu não consigo. É engraçado? É um personagem engraçado? É pra rir? Sim. Eu tô tentando entender a... Bem, eu não sou comediante, como as pessoas dizem, eu sou ator. Ah, ele não é comediante. A pegadinha virou com tu feitiçero! Tu se lascou! O rei da pegadinha agora foi pegado! Eita cunha, menino! Tu já era, macho. Tu não é o rei da pegadinha, tu não usou todo mundo. Todo mundo. Bate no diretor. Bate no diretor. O diretor é um ator, rapaz. Ele é... Ha, 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 ha!